Revista Afirmativa Plural, a sua, a nossa história começa aqui. Na informação, o negro em foco. Os negócios, turismo, empreendedorismo, sempre mostrando os empresários de sucesso, responsabilidade social e, é claro, educação. Na redação, artistas, universitários, desembargadores, empresários, executivos, é o público que você lê. Assine a Revista Afirmativa Plural.